O... o TwinB, ele já é naturalizado? Não conta como importe? Ou conta? Não, não é? Já faz muito tempo, né? Que ele tá na China já. Desde sempre. São seis splits, Isa. Seis splits. Sim, é casado lá. Não, ele casou, mas a Riot, tipo assim, ah, casou agora, você... Não, não, não é assim não, pô, tá maluco? Se fosse assim, o que ia ter de... Ia ser o novo... Porra, como que era aquela novela, rapaz, e que deixava bem claro que a galera saia do Brasil, ia lá pros Estados Unidos casar e o caralho pra pegar... pra pegar coisa nos Estados Unidos? Como que era o nome da novela? Era América o nome? Mano, se fosse assim, o CBLOL ia estar igual a América, todo mundo saindo daqui e indo pros Estados Unidos casar pra poder jogar na LCS. Tá de brincadeira, pô. Tá de brincadeira. Os caras iam estar dando coach de como ir pros Estados Unidos casar. Iam estar dando coach disso aí. Como ir pros Estados Unidos casar. O cara fez um comentário ali pertinente, tá, rapaz, sobre a situação aí de visto que a gente falou. O cara falou, o que adianta do brasileiro ter visto no NA? Ninguém ia querer um brasileiro cansado no time. Primeiramente que visto não muda nada, né? Porque eu tenho visto de atleta dos Estados Unidos e não muda nada pra Riot. A gente não tá falando de visto, rapaz. A gente tá falando de permissão da Riot pra jogar, que são os seis splits. E se por algum acaso no Brasil a gente não contasse como importe... Mano, tem muito brasileiro que é muito melhor do que americano, cara. Tá de brincadeira? Se a gente não contasse importe no NA, ia ia uma renca de jogadores, porra. Ia ia ser uns dez caras do Brasil e ia pra gringa. É porque vocês estão comparando um brasileiro com os importe deles, né? Aí complica. Vocês estão comparando os brasileiros com os importe. Mas você vai pro time médio da LCS e tem uns americanos cansado, cansado, cansado. Cansado, cara. É ruim, né? Tem uns americanos cansados nos times. Agora importe realmente tem que ser muito bom, né? Porque você vai ter que ser melhor do que um... Você vai ter que ser melhor do que um Perkz, tá ligado? Pra ser um importe. Que os campeões mundiais, né? É. Porque o cara ganha o mundial e ele vai pra UNA. Exatamente. Vai ter que ser melhor que o Rune, tá ligado? Pra contar como importe. Sei lá, alguma coisa do tipo assim, velho. Aí não faz sentido. O CoreJJ, o Bang, o Piglet, tá ligado? É que hoje em dia é fácil, né? Tipo, ser melhor que o Piglet. Tipo, até o cara aí do chat aí, o Sub, é melhor que o Piglet. Melhor... É, vai ter que ser melhor que o CoreJJ. Aí não dá. Agora a galera que acompanha a LCS vê, mano. Os americanos da LCS são cansados. E tem uns caras aí no chat que não acompanham. É prata e tá falando aí. Que tá falando água, não sei o quê. Porque os caras acham que os americanos são deuses. Mas quem acompanha o cenário sabe. Os deuses são os importes. Os americanos são cansados. Cansados, cansados. Agora os importes que o cara traz realmente são bons. Tem um outro que joga bem, tá ligado? Então, né? Mas eu não tô falando que a gente ia pegar todas as vagas, tá ligado? Mas eu tenho certeza que se o Brasil deixasse de contar como importe, mano, ia pegar uns 10 BR lá pra gringa, cara. Ah, então esse é o meta do Brasil. A Riot podia dar um colher de chá e... Fazer o BR não contar como importe. Nenhuma região do mundo. A gente ia ser o café com leite? É. A Riot pode ser a salvação do cenário brasileiro. Mas como assim? Os caras julgam que a gente já não tem chance nenhuma. E a gente passa a ser café com leite? Pode ser, na verdade. Pode ser. É, exatamente, ó. Igual os caras da Oceania lá, né? Caralho, pior que isso faz sentido, viu? Aí acabaria com o CBLOL? Ixi, mas... Mas em nível competitivo aí, que a esperança do CBLOL aí a galera tá sustentando, tá, né? Todo ano a gente raipa. Ano que vem vai ser melhor, rapaziada. Ano que vem. Não acaba com o CBLOL, não, rapaziada. Ano que vem vai ser melhor. Ano que vem a gente vai lançar a Braba. Relaxa, relaxa.